A equação da reta tangente ao grado de uma lei que está definida dessa forma aqui, ó. y⁴ mais 3y menos 4x³ que dá 5x mais 1. Então, quando você pode olhar para essa função e tirar o y em função de x, isso, vamos supor que eu tivesse a facilidade, fosse sempre escrever y em função de x, deixar o y no primeiro membro e no segundo membro a função, certo? Eu poderia fazer a derivada disso aqui. Então, o problema seria recair no ponto anteriormente. Eu ia derivar a função, o coeficiente angular era derivada, pegava o x no ponto de agente e substituía. A grande questão é, se eu for tirar aqui o valor de y, isso começa a cair numa lei complicada, certo? Mas, às vezes, daria até para fazer mais uma derivada, eu passo para lá, mais 5x mais 1, aí eu tiro o y. Pô, se eu disser, y, como é que eu vou? Eu vou tirar o y, em função só de x, porque aqui aparece o y³ mais 3. Aí, eu quero, eu quero tirar o y, mas se eu tirar o y, esse carinha vai aparecer aqui. Como é que eu vou escrever o y em função de x? Quer dizer, o y é o sófio que vai virar só de x. Então, eu começo a perceber que eu não vou conseguir. Então, isso faz com que eu use o sentido de derivada que vai resolver o problema. Que é, que ela está em príncipe, o y e o x está aqui dentro. Quer dizer, eu não estou tirando, eu estou explicitando o y e o sófio que vai virar só de x. Eu deixo de explicitar o y e o sófio que vai virar só de x. Então, o que que acontece? Para fazer essa derivada, nós estamos derivando em relação a x. Porque a derivada é em relação a x. Então, eu não conheço, eu não conheço a lei y em função de x. Eu não conheço essa coisa aqui, para mim não dá, não tem como. Certo? Mas eu sei que esse y é uma lei que depende de x. Só que eu não consigo ver. Então, eu vou derivar y a 4 e y de x. É como se eu estivesse tentando derivar, ou tentando, não, derivando o f de x quando eu consigo explicitar o y. Só que eu não consigo, não tem. Então, essa forma é exatamente essa. Eu estou fazendo a derivada de y a 4, mas é como se eu estivesse derivando o f de x. Mas como é que eu escrevo isso? Eu pego 4, 4, vem para frente. E y, 4 menos 1, que é 3, derivada desse y em relação a x. Então, Zinho, mas quem é o meu y? O que eu quero escrever é a derivada de y em função de x. Eu não sei quem é. Então, eu não consigo ver esse y em função de x. Então, deixa indicado. Então, faz 4y ao cubo, como se fosse derivando. 4, vem para frente, é só o cubo. Nada. Se aqui fosse x a 4, como é que eu ia derivar x a 4? Eu derivava assim, 4x ao cubo, derivada da base. A derivada da base é 1. Então, isso aqui ficaria 4x ao cubo só. Agora, eu vou botar aqui. 4y ao cubo, derivada da base. Só que eu não consigo derivar, porque eu tenho que derivar y em função de x. Eu não sei que lei é essa. Que é dependente de x. Então, deixa indicado. Mas, a mesma coisa. Como é que eu derivo 3x? Ah, eu derivo 3x em relação a x, como 3 derivada de x. Derivada de x é 1. Então, dá 3. Como é que eu derivo 3y? É 3 derivada de y em relação a x. Só que aqui não é 1. Deixa indicado. Agora, menos a derivada de 4x ao cubo em relação a x. Aí, eu estou derivando em relação a x. Então, vai dar menos 12, 3 vezes 4, 12. x, tirou uma unidade, 2. Derivada da base é 1. Então, ficou 3 vezes 4, 12, 12. Qual é a derivada de 5x? 5 vezes 1. Qual é a derivada de 1? É 0. Esse dy em relação a x, como ele é comum nessas duas parcelas, eu coloco ele em que densa. E coloco aqui, 4y ao cubo, mais 3. Igual, passo para lá, 12x ao quadrado, mais 5. O meu dy em relação a x, passa a ser 12x ao quadrado, mais 5, dividido por 4y ao quadrado, mais 3. Então, veja só. Eu não conheço a lei y em função de x, mas eu sei que a derivada dessa coisa desconhecida em relação a x é isso. Bom, isso é uma coisa assim que te dá uma oportunidade de resolver questões que você não consegue ver a lei em função de x, mas consegue achar a derivada. E a derivada de y em relação a x, lembro lá, f de x igual a x ao quadrado mais 1 elevado a 5, quer dizer, na realidade, quando você deriva isso aqui, como se fosse o y. Só que aqui você está tendo a lei. Então, quanto é a derivada de y em relação a x? Aí você consegue fazer. Por quê? Porque vem o c para frente, x ao quadrado mais 1, 5 menos 1, 4, derivada da base, dá 2x. Só que aqui você está encontrando uma coisa que você não conseguiu fazer da forma explícita, como a gente viu aqui. Mas você está vendo essa derivada. Então, esse cara aqui é o m, assim como esse carinha aqui é o m, que você tem do lado da reta pingente. Mas como é que eu calculo esse m? Que é pegar a derivada e substituir agora o x e o y. Ao z, aqui, eu só substituí o x. Por quê? Porque a minha lei é dependente só de x. Agora, eu tenho que substituir no lugar do x, 1, o y, menos 2. Por quê? Porque na minha derivada está aparecendo esse y, que está aqui, que na realidade é a lei y em função de x. aqui aparece uma lei grande aqui dentro, que é como se fosse uma coisa assim, está escondida aqui. Esse y é a lei. É a lei que eu não consigo explicitar. Então, eu vou ter 12 vezes x, que é 1 ao quadrado, mais 5, sobre 4, vezes o y, que é menos 2 oculto, mais 3. Que vai dar 12 mais 5, 17. Aqui dá... 3, 2, 2, 4, 3, 8, menos 32, mais 3, está certo? Isso. É isso? E vai dar 17 sobre... Menos... 29. 29. Isso. Menos 29. Que dá menos 17 sobre 29. T mais com menos dá menos. Esse cara aqui é o coeficiente angular da reta tangente, que passa pelo ponto 1 menos 2. Então, a minha reta tangente vai ser y menos... o y do ponto, que é menos 2. Então, y menos menos 2 passa a ser y mais 2. O meu coeficiente angular é menos 17 sobre 29. E o meu x do ponto de tangência é 1, x menos 1. Essa é a equação dessa reta, que tangencia um gráfico, uma curva, no ponto 1 menos 2. Está bom para vocês? Gente, obrigado.